Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Professor Marco Mado. Você está na playlist focada em Kotlin, com o objetivo de mostrar para os desenvolvedores Java como tirar o máximo proveito do conhecimento que você já tem e migrar para Kotlin. Neste momento, estamos trabalhando ViewByD, que é uma maneira muito elegante de você manipular os componentes de layout, trabalhar programaticamente com os recursos que o Kotlin oferece para o desenvolvimento Android, ok? Plataforma mobile aqui neste caso. Aqui você está vendo um pequeno projetinho já pronto, MainActivity, e a sintaxe já mudou. Não estamos usando o Java, estamos usando o Kotlin, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui o nosso layout. Eu vou pegar o componente TestView e vou manipular a propriedade Text deste componente utilizando ViewByD. Nós fizemos isso no tutorial anterior, mas utilizando o Java tradicional. Recomendo muito que você assista o tutorial anterior para que você faça o link, como é em Java, como é em Kotlin, tá certo? E o diagramazinho da arquitetura está no primeiro tutorial que é desta série, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. O que nós temos que fazer? Bom, quando você cria um projeto aqui no Android Studio, estou usando o Android Studio, mas eu fiz o recorte, tirei todos os ruídos, porque muda a versão do Android Studio, sai uma release nova, as coisas mudam de lugar, né? E aí o aluno acaba ficando perdido. Então, assim, o foco aqui é a programação, entendeu? O foco aqui é codar, né? Aqui, ó, é código. Este é o foco. Você tem que entender o código, você tem que saber o que está sendo feito aqui. A versão do Android Studio menos importa, desde que tenha suporte para o que você quer fazer. Ok? Então, quando você cria o projeto, ele está aqui. Está criado, main activity, está estendendo aqui, né? Vem por herança, app compact activity, estamos trabalhando como activity. Maravilha! Como é que eu faço, então, para adicionar a este projeto o suporte a view bind? Você vai vir aqui no build.gradle do seu projeto. Ok? E aí, você vai vir aqui, ó. Você pode, aqui dentro da estrutura Android, ok? Você vai, de preferência, colocar aqui no finalzinho. Você vai adicionar o seguinte, ó. Build, build. Features. Ok? Build Features. Aí, você vai abrir aqui os colchetes e vai colocar o seguinte. View Binding True. Pronto. Feito isso, você ativa a view binding para este projeto. E aí, faz o sync dele. Vamos fazer o sync. Primeira providência é fazer a inclusão aqui dos recursos, né? Para construção. Build Filters. Agora, uma vez declarado, né? E ativado com o true aqui, o recurso view bind, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na mainActivity e vai criar um objeto. Ok? Uma property. Private. Letter.init. Eu vou chamar este, esta property de bind, dois pontos, activity main, bind. Ok. Com isso, pessoal, eu agora consigo manipular de uma maneira muito mais legal os componentes de layout. Ok? Bom, outra alteração que você vai ter que fazer. Aqui no setContentView, nós estávamos fazendo, digamos assim, a construção da nossa tela a partir de r.layout, que é a classe layout, activity main, a gente passa o nosso xml. Agora, eu não preciso fazer mais isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer binding, ok? Ponto root. Maravilha. E aqui, antes de instanciar o nosso layout, eu vou fazer o seguinte, ó. Bind é igual, activity main, inflate, e aí eu vou passar aqui o nosso layout, inflate layout. Pronto. Maravilha. Agora, é bem simples trabalhar com os componentes de layout. Olha só o que nós vamos fazer, pessoal. Vamos declarar o nosso ID do mesmo jeito que nós fizemos em Java, txt título, certo? Eu vou rodar aqui o projeto. Você vai ver que ele vai mostrar no emulador. Aqui está a telinha do projeto anterior, em Java, né? Nós vamos ver agora a telinha do projeto em Kotlin. Você vai ver que o fundo vai ficar de outra cor. Eu fiz só para diferenciar mesmo. Mas ele vai colocar a mensagem em Kotlin view bind. E antes de eu alterar, lá programaticamente, eu quero ver aqui o resultado na tela do celular. Vamos ver o resultado. Está instalando o nosso projetinho. E agora vai rodar o projeto. E aqui está Kotlin view bind. Ok? Eu vou mudar essa mensagem aqui programaticamente. Como é que nós vamos fazer? Olha que top, pessoal. Note o seguinte. Primeira diferença. Eu não estou declarando o testView, o componente testView. TestView igual a tv, né? De testView, título. Igual nós fizemos lá em Java. Significa isto aqui, ó. Eu não estou fazendo esta declaração aqui. Apenas declarando o objeto aqui, o bind, eu tenho acesso a todos os IDs de todos os formulários. De todas as telas. Ok? Então, olha só. Vamos ver na prática isto aqui, ó. Bind, ok? Ponto. Olha o tv título aqui, pessoal. TestView título está disponível aqui. TestView título. Opa. TestView título. Olha outro detalhe aqui, ó. Ponto. TestView título. Olha aqui o tipo dele, ó. TestView. Ok? TestView título. Ponto. Aqui eu tenho todas as propriedades dele, pessoal. Está tudo aqui, olha. Certo? Se eu quiser text. Cadê o text? O text está aqui para baixo. Olha aqui o text aqui, olha. Agora eu posso alterar essa informação. Olha só que legal, pessoal. Aqui nós estamos na tela do celular com a frase Kotlin view bind, né? Vamos só inverter. View bind. Barra N para saltar de linha aqui. Vamos fazer um barra Nzinho aqui e vou dar um Enter aqui só para ganhar um espacinho. E aí vamos escrever Kotlin. Está certo? Ele não deixa aqui. Não vai deixar quebrar a linha neste caso aqui. Ok? Tudo bem, né? A gente deixa assim e dá para você visualizar. Agora, olha que legal isso aqui, pessoal. Eu vou rodar o projeto novamente e ele vai mostrar para nós a frase lá no componente. Olha lá, view bind. Sem a necessidade de distanciar o test view como nós fizemos lá em Java. Entendeu? Olha que top isso aqui. Ah, eu quero, por exemplo, mudar o tamanho da fonte. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês. Quero mudar o tamanho da fonte. Bind.txt.titulo.textsize, ok? Textsize igual a, vamos colocar aqui, 34 float. Tem que ser float, tá, pessoal? Mando rodar novamente. Você vai ver que o tamanho aqui vai ficar bem legal. Vai ficar bem mais legível. Vou diminuir aqui para ganhar espaço. Olha lá. Vamos colocar aqui, 54 float. Vocês vão ver que vai mudar. Vai ficar bem grande. Ok? Olha lá. Tá certo? Então, pessoal, assim, o objetivo aqui era ensinar para você como ativar o suporte ao view bind aqui dentro de build.gradle do seu projeto, ok? Aqui não tem diferença. Você pode ter um layout num projeto Android em Java. Você pode pegar o seu layout que está pronto e trazer para dentro do seu projeto em Kotlin e depois fazer ali as alterações para usar o bind. E depois, na sua classe, neste caso aqui, só estamos com a classe main activity, você declara aqui o bind, ok? Activity main bind e faz o inflate aqui do layout, ok? Muda o set content view para utilizar o bind como root, certo? E a partir daí, pessoal, você pode usar os seus componentes. Quer ver só? Eu vou fazer uma alteração no layout e vou mostrar para vocês que isso aqui realmente funciona. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar... Cadê aqui, ó? Vamos pegar aqui, split. Vamos pegar um botão aqui, tá? Vou pegar um botãozinho e vou trazer este botão. Colocar esse botão aqui embaixo... Não, no layout não, né? No emulador não, né, pessoal? Aí também é forçar a amizade, né? Deixa eu trazer para cá. Vamos colocar aqui este botão, ok? Botãozinho está aqui. Vou pedir para dar uma arrumadinha no nosso layout, beleza? Né? Botãozinho está aqui. E vamos agora atribuir ao botão... Então, vamos atribuir ao botão um ID. Vamos pegar um IDzinho aqui para o nosso botão. Vamos lá, ok. Estou sem mouse aqui, aí fica meio ruimzinho. Está lá, o botão está aqui, ó. BTN salvar, ok? Só de fazer esta declaração aqui, olha só que legal, pessoal. Olha que bacana isso aqui, ó. Bind.btn. Olha lá o btn salvar. Já ganhei produtividade. Não precisei fazer a declaração botão btn salvar btn salvar igual a find view by id r.id.btn salvar que a gente faria lá no Java. Então, olha aqui, ó. Ponto text igual a... Vamos mudar aqui, ó. Salvar. Ok? Vamos rodar para você ver que legal, pessoal. Olha como que ficou bacana isso aqui, hein? Vamos lá, o emuladorzinho. Cadê você? Está aí. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, salvar, ok? Ah, não é salvar. É atualizar, por exemplo. Olha lá. Já vai mudar aqui para atualizar. Salvar. Você está vendo aqui e agora mudou para atualizar. Entendeu? Então, com esses dois exemplos, esses dois componentes, test view e button, você conseguiu perceber a facilidade que é trabalhar os seus layouts de uma maneira muito mais elegante. Com certeza, se eu fosse fazer a mesma coisa aqui em Java, eu já teria mais código implementado. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Convido você para assinar o canal e visitar o meu portal de cursos www.marcomado.com.br Na próxima aula, a gente fecha esse tema só com algumas comparações aí. Beleza? Tudo de bom para você e até breve. Tchau, tchau. Tchau.